Eu acho que dentro do que vem sendo falado por vocês na imprensa, a gente não vai fugir muito disso, além do Alain, o Serginho já está na cidade, está terminando de fazer o último exame, agora aguardando a chegada do doutor, já para dar o parecer dele para a assinatura do contrato, a gente deve providenciar essa apresentação aí para amanhã. Alguns outros atletas, a gente tem uma conversa muito bem adiantada, mas como o ano ainda não terminou, alguns atletas têm contrato até 15, até 16, até 18 de dezembro, então a gente tem que aguardar aí um pouco essa liberação do clube anterior para a gente dar sequência às apresentações, acho que é só isso que está faltando, mas está tudo muito bem encaminhado aí essas outras três peças para chegar e vestir a camisa. Outras três contratações, a gente está tendo calma, muita cautela, conversando muito, o Marcelo não está em Ribeirão, ele vai ficar até o dia 17 agora lá no Rio de Janeiro, na Granja Comaria, ele está participando de um treinamento, de um curso da CBF para treinadores, mas a gente está em contato diariamente, conversando, eu passando para ele algumas situações que a gente está levantando aqui junto com o nosso departamento técnico, do Gustavo Jabor, nosso analista de desempenho e, enfim, a gente tem um grupo de trabalho aí que está bem atento ao mercado, atento às necessidades e às carências do elenco. O Guaru, teve a rescisão dele na última quarta-feira, se não me engano, alguns outros atletas, a gente tem interesse, tem algumas propostas de empréstimo e, assim, algumas ponderações a gente tem que fazer, em alguns casos, atletas jovens que são ainda promessa dentro do Botafogo, que a gente tem um carinho todo especial, de repente ficar aqui para o Paulistão disputando vaga com outros atletas com mais rodagem, a gente sabe que é difícil a titularidade em alguns casos, em algumas posições específicas, então a ideia é dar sequência de jogo para esses atletas. Então, existem muitos clubes interessados em atletas do Botafogo, clubes de Goiás, de Minas Gerais e do Paulistão da Série A2, a gente está chamando um a um e apresentando o que o Botafogo tem de projeto, de proposta e, junto com o atleta, resolvendo aí o destino de cada um. O Nunes faz parte do elenco, está nos nossos planos, mas reforçar o elenco é sempre bom. O ataque, acho que não tem muito segredo, são sete contratações, é basicamente um para cada posição, um para cada setor ali, buscando reforçar e dar opção para o Marcelo em todas as posições. O Botafogo tem o Neneca, o João Lucas e, terminando a Taça São Paulo, o goleiro que mais se destacar aí vai ser integrado à equipe profissional e como terceiro goleiro. Então, provavelmente Felipe ou Tales, os dois são atletas do Botafogo, os dois têm contrato longo com o Botafogo, estão nos planos do Botafogo e o Botafogo não sai ao mercado em busca de goleiro. Se fosse assim, não teria liberado o Andrei. Esses primeiros dias, a gente segue a programação de trabalho agora até o dia 23, treinando praticamente dois períodos em todos os dias. Paramos para o Natal e Ano Novo, voltamos no dia 4 e aí damos sequência aos trabalhos.